3 de julho de 2014, continuando com o Rei Roberto Carlos dos anos 70, em italiano, La Ultima Cosa. 3 de julho de 2014, continuando com o Rei Roberto Carlos dos anos 70, em italiano, La Ultima Cosa. 3 de julho de 2014, continuando com o Rei Roberto Carlos dos anos 70, em italiano, La Ultima Cosa. 3 de julho de 2014, continuando com o Rei Roberto Carlos dos anos 70, em italiano, La Ultima Cosa. 4 de julho de 2014, continuando com o Rei Roberto Carlos dos anos 70, em italiano, La Ultima Cosa. 4 de julho de 2014, continuando com o Rei Roberto Carlos dos anos 70, em italiano, La Ultima Cosa. 5 de julho de 2014, continuando com o Rei Roberto Carlos dos anos 70, em italiano, La Ultima Cosa. 5 de julho de 2014, continuando com o Rei Roberto Carlos dos anos 70, em italiano, La Ultima Cosa. Eu já peguei Tudo e foi, tudo e foi